Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este canal de Visões Transformers. Sou o Blade of Spark e hoje trago este fantástico Transformer Voyager Class Oversize Grimlock. E sem mais demoras, vamos a isso. Como infelizmente não tenho a caixa para vos mostrar deste Grimlock, nem de todos os outros dinobots, eu preparei assim esta imagem também muitíssimo porreira, para vos mostrar que já tem aqui todos os dinobots, que eles vieram todos juntos, comprei no Ebay, mas como o foco desta review é do nosso Grimlock, vou agora já retirar todos os outros e mostrar-vos também uns detalhes, uns pormenores, altamente. Aproximo mais o nosso Grimlock nesta versão de Dinossauro ou de T-Rex, como preferirem chamar, para mostrar-vos então aqui mais de perto estes detalhes que estão sensacionais, começando já aqui na zona da cabeça, por este lado, está muitíssimo bem feito, visto aqui pela parte da frente e visto agora aqui então pelo outro lado, eu acho que também está fantástico. Este autocolante na parte aqui superior e aqui na parte inferior, tive de ser eu a colar, porque como esta versão não é da Power of the Primes, não é da Asbra, mas sim da Black Mamba, não trazia nenhum logotipo dos Autobots, e como eu queria que ele fosse o mais que um possível, então colei este autocolante aqui na parte superior e aqui na parte inferior. Vendo aqui mais detalhes agora aqui nesta lateral, também temos aqui uns pormenores altamente bem feitos, aqui nesta zona agora da cauda, visto pela parte superior ou aqui pela zona das costas, como preferirem também, acho que também está bem concebido. Esta peça aqui é feita em ferro ou como lhe chamam também em diecast, depois mais à frente do vídeo já vão perceber o porquê também que é importante esta zona, é outra transformação que ele tem, além do seu modo robô, tem depois um modo de combiner que é fantástico e mais à frente vou-vos mostrar isso no vídeo. Visto agora aqui por este outro lado, também está altamente, e visto aqui pela parte inferior ou pela parte de baixo do seu modo dinosaur também está espetacular. Vou agora já colocá-lo aqui, aproveitar e trazer outros transformers, também tenho na coleção para fazer aqui umas comparações fantásticas, já para terem aquela ideia e noção de como esta versão oversize, ou maior do que a normal, é em comparação com outros transformers. Escolhi já trazer aqui o Wheeljack da linha Earthrise, para verem como fica ao pé do Grimlock, e no meu ver eu acho que os dois ficam muitíssimo bem. Agora optei por trazer o Optimus Prime, também ele é da Earthrise, para verem como fica aqui ao pé do nosso Grimlock, neste modo T-Rex, neste modo dinosaur, e acho que os dois ficam muitíssimo bem um ao pé do outro. Para finalizar em grande, agora de momento, estas comparações no modo dinosaur do Grimlock, escolhi trazer este sensacional combiner Devastator, este é o que eu tenho na coleção, que é da NBQ, e então é para verem como é que ficam assim, estes dois Transformers, que eu gosto imenso. Já de seguida, vou mostrar a articulação que o Grimlock, tem neste modo dinossauro, e depois, mais à frente, também vou fazer outras comparações, após transformar ele no seu modo robô. Começo já por mostrar aqui a zona da boca, abre isto tudo e fecha, portanto, temos aqui a boca com este tipo de movimento, muitíssimo porreiro, os bracinhos pequeninos, são iguais para ambos os lados, e aqui deste lado, a pole joint permite que dê para rodar 360 graus, aqui a zona da perna, não dá para rodar 360, mas vai assim, isto tudo para a frente, isto tudo para trás, e aqui na zona do joelho, também temos aqui este tipo de movimento. Visto agora toda a articulação dele, vou já dar início, então há sua transformação para o modo robô. Dando início aqui há a transformação, aqui por esta zona, é abrir aqui ao centro, e estes painéis agora aqui, vem aqui para a parte de trás. Vindo agora aqui à parte inferior, também tem que se desencaixar, e então, esta parte toda vem aqui, para a parte de cima, e torna-se aqui, já o peito dele. e agora aqui as pernas podem-se também endireitar. Vindo para a parte inferior, é também endireitar aqui a cauda, separá-la, também aqui ao centro, esta zona vem para a parte de cima, esta peça, e este pino encaixa aqui, e o outro lado é exatamente a mesma situação. Já temos então também aqui as pernas do Grimlock, e agora aqui na parte superior, esta zona aqui do pescoço dele, desencaixa-se, vem para a parte de trás, e revela-se as mãos, tanto de um lado, quanto do outro lado. E temos neste momento, completamente transformado, este fantástico e sensacional Grimlock, que na minha opinião, parece bastante semelhante, ao do desenho animado do G1. Quero já mostrar-vos aqui, alguns pormenores, neste modo vovô, que eu também acho que estão sensacionais, começando já aqui pela zona da cabeça, que eu acho que está muitíssimo bem feita, a zona aqui do tronco dele, também está espetacular, aqui a parte do ombro, temos aqui um bocadinho de dourado, e aqui a continuação do braço dele, também temos mais pormenores, e mais detalhes, aqui a cintura a vermelho, aqui a continuação da sua perna, para ser mais do G1, eu devia ter aqui, umas listas pintadas, mas pronto, esta versão, nem é oficial, nem poderei contestar muito, essa parte, pois talvez, quem sabe, talvez até possa pintar aqui, mas logo se vê, visto agora aqui de lado, só para ajustar aqui, um bocadinho melhor, para vos mostrar bem, ele assim, nesta perspectiva, é certo que agora, temos aqui um bocadinho, mais o backpack, mas também, é derivado à sua transformação, visto aqui, pelas costas, pelo outro lado, e novamente, aqui, pela parte da frente, em relação à sua articulação, a zona da cabeça, olha isto para cima, olha um pouco para baixo, é uma bold joint, quase que dá para rodar 360 graus, mas não chega a dar, mas olha isto para um lado, isto tudo para o outro lado, o ombro, roda 360 graus por cliques, como podem também ouvir, a zona aqui do cotovelo, vai assim, isto tudo, se quiserem contabilizar, aqui um bocadinho, a articulação da mão, dá para mexer, só para dentro e para fora, zona aqui da cintura, também roda, um pouco para um lado, e para o outro, aqui na zona inferior, a nível de esparregato, ao full Van Damme, vai muitíssimo, e dá para dar assim, um valente high kick, mesmo, para a parte da frente, dá assim, um valente pontapé, também, a nível de joalhada, dá uma joalhada, também, muitíssimo boa, para a parte de trás, ele vai assim, e isto tudo, como podem verificar, e também temos aqui, uma certa articulação, aqui na zona do joelho, na parte inferior, já não temos mais nenhum tipo de articulação, mas como é uma figura, um bocadinho mais old school, também é normal, que não tenha ainda, a articulação do turmozelo, antes de trazer outros Transformers, e de vos mostrar, como é que eles ficam, em comparação ao Grimlock, neste modo robô, vou-vos também mostrar o passo a passo, assim, de forma rápida, de como é que ele também se transforma, de uma das espécies principais, do modo combiner, do vulcânicos. Começando então, aqui pela zona das mãos, tem que se colocar, novamente, aqui para a parte de dentro, e levantar os dois braços, a zona aqui do cotovelo, tem que se virar, e virar novamente, temos aqui, esta peça, esta pecinha, que tem que encaixar, aqui, neste edifício, e então, é só encaixar assim, deste modo, deste lado, é exatamente, a mesma situação, e já está. Vindo agora, aqui à parte de trás, também dá para abrir, já um bocadinho estes painéis, ajeitar aqui isto, esta zona aqui, tem que se endireitar, e ir um pouco para baixo, nesta dobradiça, fica assim, de momento. Agora, aqui esta peça, que é a cabeça do dinossauro, também vai para a frente, e pode-se também já, pôr, também este modo, aqui do T-Rex para a frente. Desencaixa-se agora, aqui, na cintura, e, aqui estes pinos, tem que se encaixar aqui, nestes orifícios, de vez em quando, não colabora muito bem, mas, agora até que, até correu bem, agora até correu bem. Aqui, este pino, tem que encaixar, aqui, tentar-vos mostrar bem, este pino ali, neste orifício, e, de vez em quando, aqui, também, tem que só encontrar, aqui, um certo jeito, já está, assim, neste formato, e, deste lado, é, exatamente, a mesma situação, tentar-vos mostrar bem, aqui, este outro ângulo, assim, já está também, pronto, aqui a parte superior, quase, quase, já está pronta, agora, temos aqui, este painel cinzento, e, este, a peça, vermelha, e, levanta-se, aqui, este painel cinzento, aqui, nesta zona de trás, para tapar, aqui, esta falha, esta gap, virá, aqui, para baixo, este painel vermelho, e, temos, então, já, aqui, a parte superior, aqui, do vulcânicos, transformada, vamos, agora, para a parte inferior, para finalizar, esta transformação, vindo, daqui, à parte de baixo, é, rodar, agora, esta perna, para este lado, esta, para este lado, e, dar, aqui, um, certo jeito, aqui, na zona do joelho, rodar, aqui, a cintura, assim, e, temos, então, concluído, aqui, esta, uma das peças, depois do combiner, vulcânicos, e, acho que, está, fantástico mesmo, aproveitar, para vos mostrar, já, aqui, alguns detalhes, mais de perto, até, mostramos, aqui, a zona da cabeça, que, eu acho, que está, muitíssimo, bem feita, não sei porquê, mas, em mim, parece-me, um tanto, assim, com um aspecto, meio, samurai, mas, está, muito, fidedigno, ao desenho animado, que, eu, também, vi, e, então, está, espetacular, aqui, agora, o logotipo, dos Autobots, e, temos, então, aqui, todos, eles, cheios de detalhes, e, promenores, que, eu, acho, que, está, mesmo, altamente, como, já, tinha, dito, esta, zona, aqui, em ferro, pois, é, o que, vai ser, mesmo, a cintura, do Vulcanics, mas, eita, depois da situação, do Vulcanics, vou fazer um vídeo, só, mesmo, a abordar, essa, toda, a transformação, dele, mas, depois, já, com estas, partes, já, completas, depois, é, só, mesmo, a junção, dos outros, Dinobots, e, fazer, mesmo, o vídeo, a falar, a fazer umas comparações, com outros, Transformers, para a primeira comparação, escolhi, já, trazer, aqui, o Optimus Prime, da Earthrise, para verem, como, fica, a nível, de escalas, e, tamanhos, aqui, em comparação, a este Grimlock, eu acho, que ficam, bastante bem, é, certo, que a versão, deste Grimlock, não é, a mais atual, da Studio Series, mas, sim, este molde, mais, de Power of the Primes, mas, eu acho, que, até, a nível, das dimensões, ficam, muitíssimo bem, os dois, e, trouxe, agora, também, para vos mostrar, como, que fica, o Bumblebee, da Netflix, o Wheeljack, da Earthrise, em comparação, e, como, é, que se enquadram, com, este Grimlock, eu acho, que, também, ficam, muitíssimo bem, vim, trazer, de novo, o Devastator, para verem, como, é, que fica, agora, em comparação, ao Grimlock, neste molde robô, também, acho, que, ficam, altamente, assim, um ao pé do outro, vistas, todas estas comparações, vou dar as minhas opiniões finais, acerca do Grimlock, gosto muito deste Grimlock, mesmo, não sendo, a versão mais atual, que existe, porque, agora, já temos a versão, da Studio Series, mas, ainda assim, para a minha coleção, este modelo, que é, digamos, igual ao da Power of the Prime, só que, não é a versão Asma, mas, assim, da Black Mamba, e, as dimensões dele, são maiores, do que o normal, eu acho, que está, muitíssimo, altamente, bem, depois, como eu também, vos mostrei, nas comparações, com o Optimus Prime, o Bumblebee, o Will Jack, e o Devastator, e, então, a nível de escalas, de tamanhos, eu acho, que está, sensacional, e fica, altamente, para mim, no meu ver, e na minha coleção, recomendo, muito, este Grimlock, caso, pronto, caso, não tenham, ainda nenhum, é claro, que, também, tem a nova versão, da Studio Series, mas, isto, vai ao gosto, ao critério, de cada um, mas, ainda assim, temos a outra opção, podem querer, ter ele no modo dinossauro, ele neste modo robô, ou, também, tem a Bness, digamos, o bónus, depois de converter, todos os Dinobots, e transformar, no Combiner Vulcanics, é um extra, que eu também vejo, nesta linha, de Oversize, da Black Mamba, que é, uma situação, sensacional, vou deixar, aqui na descrição, outras playlists, também, para verem, outros vídeos, de Transformers, Titãs, de Septicons, e, muito mais, que podem ver, aqui no canal, e, vemos-nos muito em breve, obrigado a todos, até o próximo vídeo.